Hoje, inclusive, no Cazão FC, a conversa é com o Mano Menezes, o técnico do Cruzeiro. Ele falou sobre a final contra o Corinthians, a chance de vencer mais uma Copa do Brasil e também sobre o período que ele passou pela Seleção Brasileira. É a última vez que o Renato se referiu a um adversário, ele tá vendo no que virou, né? Então é bom cuidar da sua casa e deixar os outros cuidar da sua, que fica melhor. Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro pra dormir. O futebol, tudo é possível. É importante a gente ganhar. Não é o treinador que ganha, é a equipe. O treinador é uma parte dessa conquista. No Cazão FC dessa semana, eu vou conversar com um dos melhores treinadores brasileiros, o Mano Menezes, do Cruzeiro. Obrigado, Mano. Boa tarde. Tô pra falar comigo. Mano, eu queria falar de Copa do Brasil com você. Como você entende essa Copa do Brasil? Porque isso é difícil, vai ser difícil. Vai ser o primeiro treinador a ser bicampeão se isso acontecer. Olha, o torneio tem uma característica muito própria, né, Cazão? Ele vai te dando a dimensão do teu time, a avaliação do teu time a cada dois jogos. O lado bom disso, o jogador tá sempre vendo muito próximo o objetivo que ele tem pra alcançar. Então você não precisa estar se preocupando muito em motivar, em trazer coisas externas pra fazer o jogador focar naquela competição. O objetivo tá ali e sabe que se ganhar passou, se não ganhar tá fora. e vai ter que esperar o outro ano. O lado ruim é que você joga todos os jogos numa tensão muito grande. Muito alto. Os mais jovens sentem um pouco mais, os mais experientes rendem mais e a gente tenta mesclar essa juventude com experiência. Pérez na entrada da área, faz o toque, boa bola, Zaraty. Gol! Agora nós vamos disputar uma final, por exemplo, tendo sido eliminado da Libertadores. Isso cria uma situação diferente. Você precisa trabalhar essas questões de forma paralela pra que a equipe não sinta esse baque e esse baque interfira na produção dela nos dois jogos da final. Eu penso que Cruzeiro, Corinthians, Corinthians e Cruzeiro vão fazer uma final com jeitos de jogar muito parecidos. Um time que retrai, um time que marca e que sai rápido pra contra-atacar. Então eu acredito que vai ser uma final muito disputada em termos estratégicos, em termos de sistema de jogo. E a equipe que conseguir aliar isso, um bom desempenho, que é aí a parte do jogador, é o que ele pode acrescentar, vai conquistar o time. Se você for campeão com o Cruzeiro, vai ser bicampeão, porque você foi no ano passado, vai terminar o ano com um Campeonato Mineiro e uma Copa do Brasil. Ótimo, pelo time que tem, pela força que tem o Cruzeiro. Mas se não ganhar, vai ser um ano de só vitória do Campeonato Mineiro. Você acha que isso pode criar uma pressão no trabalho que você fez? Você acha que isso pode interferir? Pode, claro que pode. O futebol, o resultado interfere diretamente naquilo que a gente faz e na avaliação sobre aquilo que a gente está fazendo. Então você está muito próximo, chega numa segunda final consecutiva, mas se não vence, não ganhou. A diferença da nossa avaliação pra avaliação externa é que a gente entende que os outros também têm mérito. Então, se é uma avaliação externa, aí me vem um negócio na cabeça, mano. Muitos falam, pô, retranqueiro, se fecha, faz o time, prefere se defender pra depois atacar e tal. Mas qual é a sua definição como treinador, você? Olha, eu já devo ter aí, por aí, uns 12 títulos de campeão, dirigindo as equipes que dirigi até agora. Não é possível ser campeão só se defendendo, só se fechando. Quem jogou futebol sabe, né? Eu não gosto de equipes soltas em campo, porque soltas me dá uma intranquilidade no jeito de eu ver a equipe jogar e naquilo que pode acontecer. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de uma equipe ofensiva, lógico que gosto. Ah, o VAR! Ah, o VAR! Ah, agora tudo é culpa do VAR! Você se considera um treinador temperamental trabalhando no campo? Porque muita gente na imprensa se comenta que às vezes você é muito agressivo, ou discute muito, ou pressiona muito. Você acha que aquilo ali faz parte do jogo, tá no limite? Faz parte do jogo. Às vezes você passa do limite, como todo mundo. Quando você passa do limite, tá errado. Vem a punição. Às vezes você é expulso. E às vezes você volta pra sua casa sem ser expulso, mas hoje foi daquele dia que eu fui mal. Eu extrapolei. Mas eu, internamente, na relação, não sou temperamental. Eu quero conversar com você agora sobre um assunto que só você pode explicar. A sua passagem da seleção brasileira. Faz um resumo de toda a história da seleção brasileira pra gente, cara. Várias vezes eu, técnico da seleção brasileira, peguei um táxi e o taxista me perguntava isso. É verdade que tem que convocar alguém? Por causa da marca? Por causa da marca, do Instagram. E eu sempre fui muito claro em conta disso. Mas nunca no meu período de seleção brasileira eu recebi um pedido desse ou daquele, ou um veto sobre esse ou sobre aquele jogador durante todo o período. Primeiro não, só o Mano Menezes, mas todo mundo do staff da seleção brasileira. Tá todo mundo demitido ou dispensado, vamos dizer assim, acabou a temporada, por decisões do presidente. Os novos dirigentes que substituíram o Ricardo Teixeira, o Marim e o Marco Polo, optaram por trazer o Felipão e o Parreira. E aí não foi muito em questão do rendimento ou do trabalho da seleção brasileira. Claro, não foi, porque no momento que estava todo mundo achando mesmo, vendo que a coisa ia funcionar, foi até a vitória clássica dos clássicos, né, das Américas. E aí no outro dia você foi demitido. Na verdade ali já estava decidido que seria assim. Mas você sabia? Se sentia? Nas entrelinhas você sabe e no ambiente você sente. Quem é do futebol sabe, né, como a coisa funciona. E também a decisão foi por uma segurança maior para eles, dirigentes. Eu não achei honesto o tipo de discussão. Aí é uma outra discussão, né, aí cada um tem a sua opinião. Eu acho que também as pessoas têm direito, Casagrande. Você é o presidente da confederação, você vai jogar uma Copa no teu país, você olha ali, você tem Felipão e Parreira. Tem uma pressão externa danada pelo resultado, você sabe como as coisas vão andar, tem as questões políticas, tem a mídia, tem o torcedor. Você olha para aquela segurança, vou optar pela segurança. Beleza, segurança é deles. Foi deles, óbvio que é deles. Óbvio que é deles. Essas outras questões para eles são secundárias, né, você sabe disso. Exatamente, é verdade. Você sonha um dia voltar para a seleção brasileira? Eu não penso muito nisso. E se um dia voltar para a seleção, vou voltar depois de ter feito uma sequência de trabalhos, de resultados muito significativos. Eu acho que a seleção exige isso do técnico, para você ter o lastro da confiança necessária, para dentro de uma oscilação não ser questionado por qualquer coisa. Eu acho que o técnico da seleção não pode ser questionado por qualquer coisa a todo momento. Passa na sua cabeça também, por ser um grande treinador, treinar um time europeu? Hoje me sinto preparado para isso. E a passagem pela seleção brasileira me ajudou muito a entender a dimensão do que é dirigir um clube europeu, porque essa vai ser uma oportunidade única, né? Se errar, não volta mais. Se errar, não volta mais. Se errar, não volta mais. Mano, obrigado. Espero que dê tudo certo para você, para o Corinthians na final. Não vou dar boa sorte, o pessoal lá em São Paulo vai matar. Mas, assim, eu espero que seja um grande jogo, tenho certeza disso e vai ganhar aquele que se preparar melhor. Muito obrigado, casal.